É mesmo de partir o coração que a gente precise se debruçar e debater temas como esse. No entanto, existem muitas coisas aqui para serem debatidas. Talvez a primeira delas é que a pandemia de Covid-19 e as nossas dinâmicas de isolamento domiciliar trouxeram à tona os números da violência doméstica no nosso país. Não são todos os corpos que estão submetidos a essa violência de forma igual. Os corpos subalternizados, os corpos abjetos de mulheres, de pessoas trans, de pessoas pretas, pobres e periféricas são mais sujeitos a esse tipo de violência. Outro ponto que a gente precisa debater é que nem todos os corpos e nem toda a violência recebe a mesma atenção e repercussão da mídia. Esses casos que não são investigados, que não repercutem, que não geram comoções nacionais vão se somando a outros casos de violência de onda, explicitando que a principal língua falada no Brasil é a violência. Nosso dever como proponentes de um debate, pessoas pautadas em educação, é apontar essas contradições e lutar por um sistema que consiga fazer com que as pessoas entendam que as nossas vidas importam, que as vidas pretas importam, que as vidas LGBT importam, porque ao contrário do que bradam algumas pessoas completamente descoladas da realidade, não são todas as vidas, todas as violências, todos os casos hediondos que importam, porque eles não geram a mesma comoção. A gente espera criar um outro tipo de estrutura para conseguir outros tipos de afetos. É isso, meninas. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.